Petroleiros acusam o descaso da Petrobras com os trabalhadores na pandemia da Covid-19, com o avanço da Ômicron. Já são 1.500 casos confirmados entre os empregados, isso sem contar os terceirizados. A informação foi apresentada pela estatal em reunião entre representantes do Sindipetro do Norte Fluminense, Petrobras e Ministério Público do Trabalho de Cabo Frio e Ministério do Trabalho do Rio de Janeiro. A Federação Única dos Petroleiros e o Sindipetro calculam que cerca de 3 mil trabalhadores terceirizados podem estar com Covid-19. Por isso, o Sindipetro solicitou diversas informações, mas não obteve dados sobre o número de infectados em plataformas e quais as unidades que estão em pior situação. O problema da Covid-19 também atinge a Transpetro, subsidiária da Petrobras, que tem atualmente confirmados 257 casos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.